22º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo Olá irmãos, a paz de Jesus Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Continuamos a nossa oração Querido irmão, querida irmã, coloca sua intenção para esta quaresma de São Miguel Arcanjo Qual a sua necessidade? Do que você precisa receber como graça nesta quaresma? Estamos colocando nas mãos de São Miguel Arcanjo todas as nossas necessidades Pedindo também para ele cortar toda a ação do maligno na nossa vida São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás E aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém São Francisco de Assis e a quaresma de São Miguel Arcanjo A devoção de São Francisco a São Miguel Arcanjo Nasce no contexto da Idade Média O principal ponto de difusão desta devoção Era o santuário de Monte Santo Ângelo de Gargano Às vezes chamado simplesmente de Monte Gargano No município de Monte Santo Ângelo Na província de Fogia No norte da Apulha Ali, segundo a tradição São Miguel teria aparecido em uma gruta Pedindo que o local fosse consagrado ao culto cristão Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Agora nós vamos rezar a Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Deus, tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa, que sois um único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor Estamos rezando a quaresma de São Miguel Arcanjo Rezando esses 40 dias e implorando a ação de São Miguel na nossa vida Suplicando a ação de São Miguel Arcanjo na nossa vida Relembre a São Miguel agora a sua intenção, meu irmão, minha irmã Para esta quaresma, coloque agora nas mãos de São Miguel Arcanjo A sua necessidade, a sua dificuldade, as suas preocupações Peça também que São Miguel corte da sua vida tudo o que você não quer mais Tudo o que você não quer mais conviver na sua vida Peça que São Miguel tire, corte E que corte também toda a ação do demônio sobre você, na sua vida, perto de você Que toda a raiz do demônio seja agora cortada pela espada de São Miguel Arcanjo Nós vamos fazer agora a consagração a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós, hoje, me consagro Me dou e ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família e tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima intercessão É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que, de hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos Do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo Que um dia prostrastes No combate do céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Levanta-se Deus Pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria São Miguel Arcanjo E todas as milícias celestes Sejam dispersos os seus inimigos E fujam da sua face Todos os que o odeiam Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Estamos encerrando assim este dia Da quaresma de São Miguel Arcanjo Pedindo que São Miguel Cuide de nós Nos proteja Nos ajude Nos prepare para todos os combates E principalmente esteja à nossa frente Nos livrando de todo o mal Que você possa, meu querido irmão Minha querida irmã Estar conosco todos esses dias Rezando Pedindo e suplicando Pelas tuas necessidades Estamos juntos rezando E pedindo, clamando A São Miguel Arcanjo Os cuidados A proteção E tudo que nós necessitamos Entregando nas mãos de São Miguel Para que ele cuide Para que ele nos proteja Assim encerramos este dia da quaresma Esperamos a você amanhã Para um novo dia da quaresma De São Miguel Arcanjo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nós estivemos unidos E nós permaneceremos unidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Um grande abraço E até amanhã Amém 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 Amém.